Na manhã de domingo, aqui em Três Lagoas, o motorista que atropelou esta moça, esta jovem, não prestou socorro, fugiu. Só que circuitos de imagens, câmeras de segurança, filmaram, gente. E aí, ontem, foi possível, inclusive, localizar o veículo que estava com o autor deste acidente. O repórter Rodrigo Lucas, ele foi até o local e traz as informações para a gente agora a respeito desse caso, que também ganhou bastante repercussão aqui em Três Lagoas. As imagens impressionantes mostram o momento exato em que o acidente aconteceu. Com o impacto da batida, a vítima condutora da moto foi arremessada e caiu a alguns metros de distância. Teve fratura nas pernas e algumas escolhações pelo corpo. Um homem que vinha logo atrás, presenciou a cena e pediu ajuda. O acidente aconteceu nesse trecho onde nós estamos, cruzamento da Eurídice Chagas com a Marcílio Dias. Após o acidente, o motorista do veículo fugiu sem prestar apoio à vítima. Nas pernas, o reflexo dá imprudência. Fernanda é mais uma vítima do trânsito de Três Lagoas. Ela recebeu alta do hospital ontem, está se recuperando e conta como tudo aconteceu. Eu estava indo trabalhar, né? Estava indo trabalhar aí do lado esquerdo e ele estava ultrapassando, mas o par era para ele, né? Ele deu uma paradinha. Para mim, ele parou para eu me passar, né? E eu fui ultrapassar. Quando eu fui ultrapassar, ele acelerou com tudo. Aí foi onde bateu em mim. Aí eu caí e eu só vi o barulho do carro indo embora. Após o acidente, uma amiga de Fernanda postou as imagens nas redes sociais para tentar encontrar o motorista. E após uma ligação anônima, os familiares conseguiram encontrar um veículo semelhante ao do acidente em uma mecânica da cidade e acionaram a polícia. Logo após que a minha amiga sofreu o acidente, eu postei nas redes sociais procurando a pessoa que tinha batido nela. Aí, passou dois dias, me mandaram mensagem. Uma moça me mandou mensagem falando bem assim, porque eu tinha postado muito, né? Falando assim, moça, eu passei em frente a uma mecânica e vi um Fiesta, semelhante ao que você postou, com a placa amassada. Eu falei assim, tá bom, muito obrigada. Na mesma hora eu já vim pra cá. E no que a gente veio, eu, mas os rapazes, procuramos as informações e a placa estava amassada. O rapaz da mecânica disse que trouxe na segunda-feira, tipo, logo após o acidente e deixou aí, sabe? E eles pareciam meio assustados, assim. E a gente chamou a polícia pra poder achar quem fez isso com ela. Policiais estiveram no local onde o carro foi encontrado e, de acordo com a polícia, agora será aberta uma investigação para saber se o veículo encontrado é realmente o carro envolvido no acidente. Para a Fernanda, resta apenas a esperança da recuperação e que o motorista pague pelo que fez. Deixar eu daquele jeito lá, sem ninguém na rua, daquela situação, podia dar uma hemorragia em mim, alguma coisa, né? Nossa senhora, não gosto nem de imaginar. Se você visse ele agora aqui, você falaria o que pra ele? Ah, eu não falaria nada, porque, na verdade, o que é dele tá guardado, né? Deus é justo e o que é dele, ele vai ter um dia. Vou ter certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.